Olá, eu quero saber se você conhece alguém que tem um comer extremamente correto, tem medo de comer fora, checa as listas de ingredientes e as tabelas de composição nutricional, não consomem em hipótese alguma alimentos transgênicos ou alimentos não orgânicos. Isso tem um nome, a gente pode caracterizar um transtorno alimentar chamado ortorexia. É claro que o comer saudável previne uma série de doenças e eu não estou aqui gravando esse vídeo sendo contra a leitura de rótulos, eu acredito que a gente precisa sim conhecer mais o que tem dentro daquele pacote e se é um alimento que vai fazer bem para o nosso corpo ou não. Mas esse comer extremamente correto e muitas vezes as pessoas vêm se privando de aspectos até mesmo sociais, isso pode trazer alguns riscos por ser considerado um transtorno. A pessoa acaba não confiando muito bem no tipo de comida e pode estar excluindo uma série de alimentos, gerando carências nutricionais. Então tem medo dos alimentos com glúten, daí tem medo dos alimentos com lactose e daí os alimentos não orgânicos também não consome. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Lógico que é um tipo de transtorno alimentar ainda recente, que ainda tem poucos estudos sobre, mas eles defendem, né? Os estudos defendem que a ortorexia seria um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Um pouco diferente do transtorno relacionado à anorexia e à bulimia, né? Que não, o comer mais o ortorexico, ele não costuma se preocupar tanto com a questão do físico, né? Da questão da imagem corporal, que é mais comum nos transtornos alimentares, né? Do tipo anorexia e bulimia. Então esse comer extremamente correto, a gente tem que estar atento e o profissional de saúde tem que ter cautela e cuidado ao não aumentar ainda mais esse medo de se alimentar. Então eu tenho alguns sinais, daqui eu quero contar contar pra vocês. Primeiro que é checar compulsivamente os ingredientes e tabela nutricional, uma preocupação crescente com a questão da qualidade dos alimentos. Terceiro ponto, essa questão de trazer a necessidade da pureza do alimento, né? Do alimento tem que ser puro. Então esse também é um sinal pro desenvolvimento da ortorexia. Interesse incomum, né? Em relação à comida dos outros também. Gastar muito tempo falando sobre comida. O interesse excessivo em busca de informação pro estilo de vida saudável, por uma vida saudável. E essa preocupação com a imagem corporal pode ou não estar presente, tá? Então hoje eu quis trazer esse conceito de ortorexia e o profissional de saúde tem que estar bem atento, né? Pra ele não estimular ainda mais esse comportamento. A gente, eu como nutricionista, eu tenho o papel de melhorar a relação do indivíduo com o alimento e não piorar essa relação. Melhorar a relação na situação tanto social quanto na relação emocional com a comida e não de alguma forma gerar mais terrorismo nutricional e mais medo ao se alimentar. Então se conhece alguém, se ficou alguma dúvida, fica aí atento e deixa a sua dúvida aqui. toda semana vídeos novos sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.